Opa galera, eu tenho uma novidade muito legal pra falar pra vocês agora na lenda dos campeões E aí galera, já deixou o seu like pra apoiar? Por quê? Gente, eu fiquei um tempão, vocês viram lá, um dos últimos episódios eu fiquei capturando vários Pachiriços pra ter e ver 100% do meu Pokémon, né? E vocês não vão acreditar, eu comecei a bridar esses dois Pokémons, o Pachiriço com outro Pachiriço Pra ver se eu enfim conseguia um Pokémon 100% de IV E olha só o que que aconteceu Galerinha, vocês não vão acreditar no que que aconteceu Mas eu resolvi acasalar dois Pachiriços pra poder pegar um ovo, né? Porque eu já tinha uma fêmea com 98%, praticamente 100% Enquanto que o macho tinha um IV muito ruim Vocês sabem que normalmente quando a gente usa esse tipo de item aqui Esse Kinoca, acho que é assim que fala Dos 6 IVs, ele pega fixo apenas 5 IVs dos pais E os outros, eles ficam colocando aleatório Galera, na segunda tentativa, eu tentei fazer uma coisa Eu não sei se isso interferiu ou foi porque os dois pais eram realmente quase full, né? Eu resolvi unir esse aqui que eu acho que tava com um ataque ruim E esse daqui que tava praticamente 100%, mas com uma defesa com 30 30 ou 29, uma coisa assim, né? É a única coisa ruim que tava sendo dela Então, caso deles dois, eu coloquei esse mesmo held item nos dois Na primeira tentativa, saiu um ovo que eu até joguei fora Que não era bom, não era nada bom E o segundo ovo, olha esse aqui, galera Pã-pã-pã-pã 31, 31, 31, 31, 31 Eu tenho 100% meu primeiro ovo na minha vida Da história do Pixelmon 100% Galera, vocês me deram dica também desse Talonflame Eu peguei ele, eu peguei lá num lugar É o Chocadeira, tá? Ele, ao mesmo tempo que voa, legal Porque eu vivia tendo que trocar porque eu queria voar E ao mesmo tempo eu queria chocar Era muito chato ficar usando o Pelipper Então, vocês me deram dica nos comentários Eu esqueci o nome de quem me deu dica Mas muito obrigada mesmo Vocês sempre estão dando dica nos comentários Isso está sendo muito bom pra mim E eu estou crescendo muito no Pixelmon Graças a vocês Obrigada mesmo, galera Então, aqui ó Flame Body E, ao mesmo tempo, ele voa É o Chocadeira Eu posso estar andando aqui, né? E eu vou conseguir chocar esse ovo muito mais rápido Mas, galera, torçam pra mim Pra que esse ovo seja macho A nature dele não vai ser qualquer um aleatório Mas eu não me importo Mas eu preciso que ele seja macho Pra poder acasalar com outros, tá, galera? Então, torço pra mim Que seja macho Pra que eu consiga acasalar com outros E assim, quem sabe a gente ter outros 100% Ou quase isso, né? Pra gente poder brindar os nossos Pokémon mais rápido Galera, rachou! Rachou! Gente, vamos lá Torça, galera Por favor Torça! Eu estou com medo Macho! É macho! É macho! Gente, eu vou trocar Eu vou trocar! Eu coloquei ele pro bife ver Ai, galera! Que emoção! Bom, a partir de agora, gente Eu vou poder acasalar ele com vários outros Pra poder ter qualquer tipo de Pokémon aqui Nossa, que massa! Massa! Vocês viram, né, gente? Nossa, eu fiquei muito empolgada Porque eu não sabia que dava pra fazer isso Pra mim, ia demorar bastante tempo fazer o Cash Combo Por isso que eu meio que descrensei E pensei que o Breeding seria melhor Mas eu vi que Breeding sem Cash Combo É muito difícil chegar a 100% E esse daí, por sorte, eu consegui 100% E não é fácil, galera Eu estou já há um tempão Ainda continuei brindando E aqui tava o Pachiriço, né? Eu troquei recentemente Porque eu consegui um Uper Macho! Até mais ou menos Pra conseguir brindar com a Marine Mas não está sendo fácil isso aqui, galera Vamos ver aqui esse ovo E ver as quatro Tô com vários ovos ali Olha lá 87% Não quero, Izei Eu não quero O ataque, beleza Tá ruim Mas não é isso que eu quero Eu vou até jogar fora Que não presta pra mim Tá, galera? Esse aqui não presta Esse outro ovo ali O terceiro Ele é o quê? Olha lá Ele é bom Não lembro qual que é Assim, não é tão bom, né? Na verdade Não sei pra qual Se era porque eu queria uma fêmea de algum Mas aquele Uper ali em cima Ele tem quase todos 31 Mas saiu Saiu macho, né? Ele saiu macho, 31 Esse daqui O que tá aqui Vamos dar uma olhada Ele é basicamente igual o outro Então não faz diferença pra mim Esse aqui pode continuar Eu quero um Que não precisa ser 100% Mas pelo menos Que não tenha ataque físico O restante tem que ser 31% Esse outro aqui Vamos ver Ele saiu 31 30, 31 31, 6, 31 Não vale a pena Jogamos fora Enquanto aqui embaixo Olha só que da hora Eu tô acasalando Pachirisu com Encas Para depois acasalar com Dragapult, né? Na verdade É, eu tenho um Dragapult Tenho o Dipper Dipper também Se eu quiser eu posso também Olha só 31, 31 31, 29 31 Se fosse 31 Ali embaixo Se bem que eu já tenho um desse Eu acho Ou virofênia Não sei Não, essa fêmea aqui Ela É melhor Assim Entre aspas, né? Porque tem partes ali Que não é Tipo O HP é melhor A defesa é melhor Mas Em compensação A velocidade é ruim E o especial Não sei se seria bom trocar Eu não vou jogar fora Por enquanto Deixa ali Se não me engano Eu tenho um macho melhor Eu acho que é esse daqui 31, 31 30, 29 31, 31 Ele é muito bom Sua defesa não é muito boa O especial Daria pra tentar Esse daqui Então galera Eu fiquei muito feliz E eu quero mostrar Outras coisas legais pra vocês Se vocês quiserem Ah, tem algo estranho acontecendo Esses dias atrás Essa placa tava escrito assim, ó 20 dias Não, 20 buscar dia Uma coisa assim Não entendi E aí depois Virou dois dias Quem tá colocando Essas placas Dois dias aqui E parece que É só na minha casa Não entendi Dois dias Dois dias o que? Não tô entendendo Aqui no Fox Não tem Esse daqui também não tem Eu acho que eu vi De alguém também Dois dias Cuidado o cão bravo Ué, ele tirou Os pokémons dele daqui Tinha sempre uns lendários Aqui Ué Por que que só Na minha casa Tem esses dois dias aí? Não tô entendendo não O que tá acontecendo Dois dias Dois dias Já tem Vim te buscar Dois dias Sei não, hein Não tô entendendo Isso aqui não, galera Tô cada vez mais perdida aqui Mas uma coisa Que vocês deram Dica bem interessante Que era justamente Pegar esse pokémon Que ele É o pokémon Chocadora Porque ele choca Ele tem flame body Olha só Tem flame body E também eu consigo voar Uma das coisas Que eu achava chato Daquele outro pokémon Se bem que Eu não sei se Transformando ele Em evoluindo O Larvesta Não sei se evoluindo ele Daria pra Montar em cima Acho que não A borboleta Acho que não tem como Montar em cima Então esse pássaro Que é perfeito Eu gosto de Movimentar ele Não é Da movimentação nova Porque eu acho Aquela lá Muito ruim Essa aqui Eu posso ficar parada Olhando assim De boa Olha só Bem tranquila Bem legal Então eu gostei Eu posso ir chocando Os ovos desse jeito Vamos ver esses outros ovos Que eu coloquei aqui Quem sabe Aparece algum lendário Por aí Que lendário Que a gente pode Capturar Nem faço ideia A gente pode tentar Aqui galera Tentar Algum lendário Ou qualquer coisa Aqui na outra criatura Olha que massa Isso aqui E a gente vai andando Explorando novos lugares E pode ter chance De aparecer uma outra criatura Que eu ainda não peguei Nenhuma outra E outra coisa interessante Galera Que a gente pode fazer Eu posso andar por aí Com essa Shine Luri Porque eu estava Usando aqui Eu já deixei aqui Prontinho Bonitinho Pra que a gente consiga Pegar Pokémon Shiny Não sei se é legal A gente ficar andando por aí Pra capturar Pokémon Shiny O certo seria Ficar parado num lugar E aparecer Mas vai que Vai que Olha só Tem um centro Pokémon doido aqui Ah não Ou aonde eu vou Pô já tem placa Impressionante Impressionante Olha Tem dono Pica mula É do Beef Sai fora ladrãozinho Haha Beefs Tá em tudo quanto é lugar Eu vi um outro Pra que eu possa andar por aí No local onde ninguém explorou Parece que tá difícil Porque tudo foi explorado aqui perto Tem que ser bem longe Ah e outra coisa Vocês me deram dicas Galera Eu agradeço demais De coração Todas as dicas Que vocês me dão nos comentários Porque eu tô tentando aplicar Olha aqui Esses dias eu tava tentando achar Bem aqui Eu demorei a achar Mas olha aqui O tanto de Endstone que tem Eu preciso dessas Endstones Pra tá bridando o Dragapult Vai ser muito mais fácil Mas galera Muito obrigada Pelas dicas de vocês Sempre eu tô lendo É muito útil Eu aprendi muito com vocês Principalmente Uma das coisas que É porque assim O Segara Foi o Segara que me falou Só que ele não tinha falado isso pra mim Eu não fui atrás pra saber Mas olha só O nosso Mial aqui Galera É o seguinte Além da gente ficar rico Com esse Mial Olha agora Eu tô sozinha no servidor Vai ter chances Grandes de vir Algum lendário por aqui Lembra que eu usei O Olha só Eu posso tentar aqui nesse Não precisa ser Em NPCs Tá Não precisa Eu uso aqui O Gigamax Né Digamos assim Igual eu ensinei pra vocês Tem que ter esse Gamax Eu não posso evoluir Vocês falaram que eu não posso evoluir Se eu evoluir Vai dar ruim E aí ó Quanto maior o level Do Pokémon Do Mial Mais dinheiro eu ganho Aqui não deu pra ver Que eu cliquei rápido Mas vamos nesse aqui Ó Eu clico aqui Vamos lá Matei Vou ver quanta grana Eu vou ganhar E Eu ganhei 9200 Pokédólares Então Qualquer Pokémon Que eu tentar Eu vou ficar rica Gente Esse aqui É muito legal E não só isso Dá pra mim vir aqui no banco Olha lá Tô com 900 e por aí Eu posso transferir Digamos Ah Eu quero transferir uns Uns 100 mil Ah Depositar Nossa Vou depositar aqui uns 100 mil Beleza Depositei 100 mil de dinheiro Aí eu posso virar Milionária Galera E Eu posso retirar Desses 100 mil Digamos Eu quero tirar 100 Pronto Retirei 100 Desses Dinheiro Nossa galera Desse jeito eu vou ficar Muito mais do que milionária Galera Vou usar esse Mialzinho aqui Se prepare Pra eu ficar rica Olha esse outro Mial aqui Esse Mial é o de Alola Se não me engano Não é de Galar né Moço Vou ficar rica Então gente Eu tenho tudo a agradecer a vocês Graças As dicas de vocês né Eu agora Conseguirei ficar muito mais Que milionária Olha Um baby Chocou o ovo Deixa eu ver E vez 3 Olha só Foi macho Mas O HP não é muito bom Mas talvez seja Não Se bem que o especial ataque Não é muito bom Não sei se vale a pena Usar ele Sabe Acho que não Até então galera Não veio nenhum Shine Esse lugar aqui É Ice Montanhas Aqui ó Ice Plains Se eu ficar no Ice Plains Tem um lendário Que aparece aqui Eu não sei que horário Da noite Ou de dia Não sei que ele aparece Então Eu achei ele bem fortão Se ele aparecer Eu capturo Olha só Tô com muito dinheiro Vamos depositar mais 100 Pra ficar bonitinho ali Mas uma coisa interessante Quanto mais dano A gente dá nos pokémons Por isso que o NPC Era melhor Sabe A gente ganharia Mais dinheiro Olha só 9 mil por aí Poxa Evolui não Miau Não quero que evolua Mais um ovo Vamos ver E ver as 4 Esse que é 31 31 31 29 31 Né Basicamente igual Aquele outro Não gostei Se fosse 31 Especial Seria melhor Mas galera Eu já consegui A Ratena E mais A Mawine Com IVs 100% Perfeito Do jeito que eu quero Então não perco O próximo episódio Que eu vou mostrar pra vocês Eu mexendo com elas Sabe Eu quero treiná-las Eu quero deixar elas Bem legais E também vai ter Uma grande novidade Pra vocês Não perco Pronto galera Eu sou mais do que milionária Tô ricaça Gente Z Muito bom Muito bom mesmo O engraçado Que eu tinha 3 golpes Que usava esse Max Gold Né E aí eu troquei Um desses golpes E percebi Que Esse golpe aqui Slash Ele é mais forte Que o Payday Então ele é o melhor ainda Pra a gente poder Ganhar mais grana Sabe Ele é melhor ainda De dano Então eu prefiro usar ele Do que O do Payday Então galera A dica é Se vocês querem ter E ver 100% Faça Cash Combo Daquele jeito que eu fiz Eu peguei o macho Né Fiz Cash Combo Do macho Daquele pokémon E depois Eu acasalei Com a fêmea Do pokémon Que eu queria O problema é que Os pokémons Que eu escolhi Só dois Que davam pra Poder bridar Com o Pachiriço Que era justamente A Hatena E mais A Mawile Somente O restante Não dava Aí eu tô bridando Com o Encas Que é o Dragon Pult Ele raramente Tem fêmea Só que o Hooper Tem um problema do Hooper Que é o do Toxapex Vem mais fêmea Do que macho Então isso é Chato pra caramba Teve uma fêmea Perfeita Só que era fêmea É Foi 99% 99% De vezes De novo Galera Quase 100% Eu consegui Do Hooper Opa mais um ovo Vamos ver aqui Olha só Se fosse fêmea Eu ia trocar ali 31 31 31 14 28 29 Marine Quando eu quero que seja fêmea Não vem né E aquele outro Encas ali Aquele Encas ali Não Não vale a pena galera Ele é muito ruim É Realmente Pensei que poderia ser fêmea Se fosse fêmea Eu poderia trocar Então Jogar é fora E essa Marine também Olha Esse Snover Ele é bem forte Ele tem bastante level Deve ter mais HP Um golpe não deu Então vamos ver dois Vamos ver o tanto que eu vou ganhar E Eu ganhei 18 mil Por conta disso Level maior E também Porque ele tem mais HP Quanto mais dano a gente dá Mais grana A gente ganha Por isso que eu vou estar contra aqueles NPCs Eu ganhava muito Porque eles tinham um level alto Olha Esse aqui é 33 E Não deu tanto assim parece Eu não sei na real Olha só Tanto dinheiro que eu tenho Eu cheguei a 99999 É muito fácil ganhar dinheiro assim Poxa vida Eu achando que tinha que ser com NPC Com NPC é bom que você ganha mais ainda Se o seu Meow for forte Aguentar Aguentar muito É galera Esse lugar aí Não tá com nada Será que dá pra gente tentar uma raid Com isso? Ó Vamos tentar aqui Meowzinho Vai ser você Será que a gente ganha grana aqui também? Vamos ver? Vamos lá G-Max E Meow usou Bateu A gente vai vencer isso aqui Olha o Meow pegou Ah não Acabou a minha Luri Esse Meow esticado é muito engraçado Galera Ó Tarararã E Vamos gente Vamos gente Mais um golpe Boa Ganhei 18 mil Nem foi lá aquela coisa Gente o Boss Boss Pokémon Track Kill Vamos ver E Super Repel É Daorinha também Olha Cocumelo E a gente encontra o que aqui? Um monte desses Cogumelos aqui De Gigantamax Nossa Eu pensei que esse Parasect fosse Shine Gente Pareceu muito Uma Pokebola E Firio Z É galera Não percam os próximos Que já já A gente vai ter o time completo E aí o negócio vai ficar bom Viu? Vai ficar bem melhor aqui pra nós Tchau 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 Tchau